...econômico. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Avoco a relatoria do projeto 4827, de autoria do governador do Estado. Passo a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a essa casa por meio de mensagem 307, de 2017, a proposição do Empig, tem como objetivo autorizar a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade economista e dar outras providências. O projeto foi distribuído pela Comissão de Constituição, Justiça e Administração Pública para receber e aparecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em decisão à presidência de 5 de 2 de 2017, foi determinado que a matéria fosse também distribuída às Comissões de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição, justiça ao analisar o aspecto jurídico da proposição, concluído pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. na forma do substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Administração Público opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou, óbvio, se a tramitação do projeto seja em fulcro nos princípios autônomos definidos na Constituição Federal, seja pela competência do governador do Estado para deliberar sobre o tema. Porém, por sua vez, a promover a perfeição de natureza técnica, apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Administração Pública enfatizou que, mesmo que a transformação pretendida seja realizada, a Codemig não seria privatizada. Assim, sua condição de entidade de direito privado, pertencendo à Administração Pública indireta do Estado, seria mantida. No que é próprio dessa comissão, cabe lembrar que a Codemig, nos termos da Lei 14.892, 17 de 12 de 2003, tem como objetivo a promoção do desenvolvimento econômico do Estado mediante atuação em caráter complementar, voltado para o investimento de estratégia e atividade de setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar a forma perene e ambientalmente sustentável e o aumento de renda e bem-estar social e humano de todos os mineiros. Assim, destaque-se a predominância da finalidade pública do escopo da promoção do desenvolvimento do Estado sobre os objetivos privados. Dessa forma, ainda que sejam alienadas as ações do montante autorizado, é de se imaginar que as atividades atualmente desenvolvidas pela empresa mantenham a mesma natureza, possivelmente com mais intensidade, diante do aporte de recursos adivinhos da alienação. Este aporte inicial, por parte dos investidores minoritários, deverá ser, segundo a lógica econômica, diretamente proporcional ao montante que se lhe vislumbra receber descontado no tempo. Essa valoração é relevante para a sua contraparte e o recebimento dos recursos para o investimento em projetos de desenvolvimento do Estado. Assim, considerando, o projeto em tela pode redundar em mais recursos para o investimento da Codemig no desenvolvimento do Estado, os pareceres favoráveis que anteceder a este e os aperfeiçoamentos da técnica legislativa traduzidos pela Comissão de Constituição e Justiça, sua forma na aprovação do substitutivo número 1 parece adequada. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.627.2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecia. Em votação, sobre a mesa, propósito de emenda número 1, do deputado Sargento Rodrigues, que efetiva a transformação, que trata o capítulo do artigo 1º da Codemig, que constituirá como sociedade anônima e companhia aberta, observada ou compatível com a Lei 14.892.17.12. Esse relator opina pela rejeição da emenda. Em votação, aparecia. Salve, emenda. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em discussão, em votação, a emenda número 1. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Os demais projetos que estavam na pauta de hoje foram retirados por fato de presupostos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, ordinária de amanhã, às 12 horas e 15, com a pauta já publicada, acrescidos projetos de lei. Não, dia 12, às 15 horas, com a pauta já publicada, acrescidos projetos de lei. 2.844, 2015, 3.017, 2017, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Desconvocada, extraordinária, logo mais às 20h15. Obrigado. Obrigado. Sê, Liz, eu fiquei fazendo assim para você levantar, e ia filmando a gente, sê, mas você estava filmando a gente. Estava não, estava filmando o tempo? Estava. Então, já vi que vai ser comentário para todo lado. Vai ser comentário para todo lado. Vai. Obrigado. Obrigada.